Olá, eu sou o Henrique, e para combinar com a atuação desastrosa do Flamengo na final do Campeonato Carioca, hoje o seu canal Tênis 1 Minuto traz o Skechers Go Run Artfit Switchboard. A Skechers possui uma boa linha performance de tênis de corrida, que inclui o Persistence, o Ride e o Go Run Speed Beast. Já a linha não performance da Skechers, que inclui modelos como o Glide Step Flex, o Max Cushioning Premier e o nosso amigo Switchboard, é sem lógica, incoerente e com uma total ausência de foco, que nem a atuação do Flamengo. O Switchboard possui 35mm de altura de entressola e a tecnologia Artfit, que em tese distribui o peso do corpo por todo o solado. O tijolão aqui possui 410g e consegue a façanha de ser mais pesado do que o Ultra Boost 22 da Adidas. Eu dei nota 6,5 em ajuste porque é difícil, largo e escorrega no calcanhar, mas dei 8 em conforto e amortecimento, que é o único ponto positivo desse tênis. Em experiência de corrida eu dei apenas uma nota 6, até porque ele nem é um tênis de corrida. No máximo, um tênis para caminhada e ainda assim muito pesado. Eu dei uma nota 7 em estilo e ainda assim fui muito bonzinho, porque nem o nome Switchboard faz sentido. Switchboard é esse painel de luz que a gente tem em casa. O que tem a ver? E custando quase 500 reais eu dei nota 6,5 em custo-benefício, mas devia ter dado menos. E usando a minha metodologia de média ponderada que já previu a ressurreição de Jesus, o Jorge, chegamos a uma nota final pífia de 6,7 para o Skechers Go Run Artfit Switchboard. Essa banda é a inglesa Dex's Midnight Runners, que fez muito sucesso em 82 com essa música Come On I Lean, que eu não sei como porque a música é horrível. Que nem esse tênis, que nem o Flamengo. E quando eu voltei a få aqui em casa... ... Tchau.